Música Ora, boas pessoal, pegas-o para mais um vídeo e bem-vindos ao meu canal, pegas-o, vape-fly. Ora pessoal, hoje estamos aqui para fazermos aqui uma review sobre a linha de líquidos Cosmos, ok? E esta linha conta já com 5 sabores, eram inicialmente 4 e recentemente a linha adicionou o novo Hydra. E é basicamente por causa disso que nós estamos aqui, estamos aqui essencialmente para provarmos e darmos a conhecer este novo Hydra, este novo sabor. Ok? Para quem não conhecia a linha Cosmos, tinham o Orion, todo o sabor de uma deliciosa tarte de morango. Tinham o Phoenix, uma explosão fantástica com sabor a pastilha elástica de menta e amora. Tinham o Draco, um doce equilíbrio entre tabaco e baunilha. Pegasus, por acaso não é o Pegasus, mas sim o Pegasus. Para cremoso, leve e absolutamente delicioso, como um bolo de limão. E temos então o novo Hydra, o despertar da curiosidade nesta conhecida sobremesa de coco. Ok? Dão-nos aqui a indicação que terá sabor a coco e depois temos na imagem aqueles pequenos bolinhos. Eu não sei se vocês conseguem ver, provavelmente não vão conseguir ver bem. Ok? Temos aqueles bolinhos de coco. Ok? Bom, pessoal, é isto que nós vamos ver, mas antes vamos falar aqui um bocadinho sobre as embalagens. A título de review vamos ver aqui as embalagens e vamos ver o que é que temos aqui a nível de informações. Ora, embalagens são frascos de plástico, ok? Eles são frascos de 50 ml e têm aqui aquela pontinha fina, tipo unicorn ou como é que vocês costumam chamar. E, por acaso, é bastante resistente e bastante... parece que está aqui tudo no sítio. Obviamente as embalagens vêm seladas. Eu, por acaso, já descelei todos, até porque eu já provei todos estes líquidos. Depois temos aqui uma série de informações. Informações que eu não consigo ler a olho nu, ou seja, são muito difíceis. Tem a ver também com a letra, mas terá também a ver com as cores que nós temos nas nossas embalagens, nos nossos frascos. Ora, a nível dos frascos nós temos aqui a informação da quantidade e depois temos o símbolo 18+, e o símbolo não aconselhado a mulheres grávidas. Ok? E por baixo vamos ter o lote e o número de série e a validade. Aqui a informação na prática do lote, uma vez que estes líquidos são feitos em um laboratório. Ou seja, não são os tais líquidos feitos caseiros sem ser em um laboratório. Por isso tem um lote que depois permite chegar à produção, onde é que foram produzidos e a data e por aí a forma. Ora, depois temos aqui uma informação que isto é uma forma especial para misturar 10 ml de base e depois temos aqui 30 segundos de maturação. Ou seja, isto será misturar os 10 ml de base, já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, e depois tem aqui 30 segundos de maturação. Espero que não seja 30 semanas, está ali 30S, será com certeza 30 segundos. Ok? Depois nós temos os ingredientes do nosso líquido e ingredientes, glicerina vegetal e depois diz superior a 65% de VG. Ou seja, tem mais de 65% de VG. Não sei se já nesta base terá 65% de VG, o que faz sentido. Se terá 65% de VG depois de adicionar os tais mil litros de base, não faz sentido. Será 65% de VG nesta forma. Depois temos propilênio de glicol, PG. Depois temos aromas e diz 0% de nicotina. Ok, pronto. Eu vou dar... É assim, eu acho que não devia vir aqui qualquer menção à nicotina. Se não faz parte dos ingredientes, porquê é que dizer que tem 0%? Ok. Nós sabemos que antigamente tínhamos a graduação 0, 3, 6, 9, 12. Hoje em dia as coisas são bastante diferentes, mas nos ingredientes estar lá a palavra nicotina, apesar de ter 0 à frente, eu acho que deviam de tentar nos próximos lotes acabar com essa informação. Se nicotina não é um ingrediente, não tem que estar nos ingredientes. Ponto final. Ora, depois temos aqui a entidade responsável, temos também as informações da entidade responsável com os dados da morada e o distribuidor que é a Vaporizarte. E que, por acaso, aproveito para mencionar que foi a Vaporizarte que enviou estes líquidos para efeitos desta review. Obviamente, ficam aqui os meus agradecimentos à Vaporizarte. Ok? E nós temos estas duas... Todas estas informações que vos dei estão em duas línguas. Em português e depois ao lado estão em espanhol. Ao lado ou para baixo, não interessa. Temos em português e em espanhol. O que me parece que, obviamente, a marca pretende expandir-se aqui para os nossos toros... Não é só os hermanos e fazem muito bem, como é óbvio. Fazem muito bem e têm qualidade para isso. Bom, vamos passar à frente. Ora, manter o conteúdo... Depois tem a informação português. Manter o conteúdo desta garrafa num ambiente escuro, fresco e seco. Manter fora do alcance das crianças. Armazenar entre 10 e 25 graus centígrados. Este líquido não deve ser usado por pessoas com menos de 18 anos de idade e ou alérgicas a qualquer dos seus componentes. Evitar contacto com a pele ou olhos. Em caso de irritação, consulte o seu médico e mostre este rótulo. Ok? E depois temos aqui o simbolozinho que esta embalagem é reciclável. Ou seja, nós podemos, efetivamente, reciclar estas embalagens. Bom, pessoal, sobre as embalagens, basicamente é isto. O que é que eu tenho a dizer já a título de review relativamente às embalagens? Elas vedam muito bem. Ao contrário de outras garrafas que eu tenho visto. Que, obviamente, é um problema das embalagens. Mas elas vedam muito bem. Uma vez que tem aqui na ponta, tem uma sub-kapa e aqui na ponta tem um espigãozinho que entra aqui na ponta da agulheta ou da pipeta, digamos assim, que faz isto, veda muito bem. Ou seja, são bastante vedantes. Depois tem um toque interessante. Pronto, é assim, é uma garrafa de plástico. Não vou estar aqui com muitas coisas, mas parecem bastante resistentes e gosto bastante deste formato. Bom, pessoal, agora o que é que nós temos que fazer para preparar aqui os nossos líquidos? Bom, muito simples. Nós vamos ter que adicionar 10 mililitros de base. Ok, eles colocam aqui 10 mililitros de base. Obviamente que o intuito será adicionar 10 mililitros de nixote. E os nixotes, atualmente, em Portugal, são 5%, são 50% de VG e 50% de PG. O que vai fazer, provavelmente, que este líquido faça, ou seja, seja um líquido final de 70, 30, de 70 de VG e 30 de PG no final. Ok? Ou seja, vocês adicionam, por exemplo, um nixote de 18 miligramas, ficam imediatamente com o líquido 70, 30, com 3 miligramas de nicotina. Ok? 3 miligramas de nicotina. 0,18, 3 miligramas. Ora, pessoal, e o que nós vamos fazer aqui, obviamente, a primeira coisa que vamos fazer aqui é adicionar aqui 10 mililitros de base. Ora, e nós vamos fazer isso utilizando a balança e vamos abrir aqui a nossa embalagem. e vamos ver se... Ela não é muito fácil de abrir, pelo que estou a ver. Ora, temos que conseguir tirar aqui a rolha. Ok, pessoal, eu vou fazer aqui uma pausa e, como estou a fazer isto pela primeira vez, como vocês veem, vou, efetivamente, tentar abrir esta garrafa fora da câmara e depois voltamos. Ora, pessoal, estamos de volta. Como vos disse, tivemos aqui algumas dificuldades em abrir aqui a nossa embalagem. Isto foi realmente muito bem fechado. Nós já vamos experimentar aqui com outra, mas, por acaso, tive aqui um problema, que é parti logo aqui a agulheta, escapou-me aqui a ferramenta e foi aqui à agulheta e parti uma agulheta. Bom, pessoal, obviamente que... Pá, fica aqui esta informação porque tem que haver algum cuidado com isto. Ora, eu penso que a melhor forma será encontrar aqui uma ranhurazinha que ela tem e depois passar toda a volta e, como veem, pá, depois de fazer a primeira... Pronto, é assim, fica aqui a informação. Tem que ter cuidado porque se pressionam com muita força pode-vos acontecer o que me aconteceu, que é efetivamente partir uma agulheta. Não é que haja problema, porque, obviamente, vocês podem passar isto para outro frasco, mas, de qualquer maneira, fica aqui a informação para não terem esse problema. Bom, pessoal, estava-vos a dizer. Primeira coisa que nós vamos ter que fazer, vamos adicionar aqui 10 mil litros de base. Ora, e eu neste... Estamos aqui no Orion, ok? E vou adicionar apenas VG. Aqui, para experimentarmos, vamos adicionar apenas VG. E eu, para adicionar 10 mil litros de base, tenho que adicionar 13.20 gramas de VG. Ok? Isto são as minhas contas relativamente a VG. Ora, 13.20. Pronto, pessoal, agora, obviamente, que teríamos que chocalhar isto muito bem e abanar isto muito bem. Eu vou pôr esta aqui à parte, porque nós depois vamos ter que arranjar aqui uma forma de utilizar uma das Unicorn das outras embalagens, ok? E agora vamos fazer o mesmo aqui com o Fênix, ou Fênix, ou Fênix, mas desta vez vamos adicionar PG e VG, ok? Eu não vou adicionar nicotina aos líquidos, ok? Ora, para isso vamos adicionar 5 gramas de PG, 5 gramas de PG. Ok, 5 gramas de PG e vamos adicionar aqui 6 gramas e meio de VG, 6 gramas e meio de VG. Deixa eu puxar aqui uma tara para ser mais fácil. Ok, 6 gramas e meio de VG. Ora, temos os nossos 10 ml de base adicionados, poderíamos, como isto basicamente está preparado para adicionar aqui um nicot de 10 ml cá para dentro, ora, colocamos novamente aqui o nosso Unicorn ou a nossa pipeta, fechamos e basicamente vamos ter que chocalhar. E depois temos aqui, segunda embalagem, 30 segundos de maturação, ou seja, será este o tempo que nós temos que maturar, ok? Pessoal, basicamente está preparado, obviamente se precisarem de uma graduação superior a 3 miligramas, têm que retirar o líquido do interior e adicionar a graduação correspondente, é que, por exemplo, se precisarem de 6 miligramas de nicotina, têm obviamente que adicionar já 2 nicot e para isso têm que retirar 10 ml do interior. Por isso é que estas garrafas estão preparadas para adicionar 10 ml de base, neste caso, uma vez que a graduação dos nicot está limitada a 20, não é a 18, mas é a 20, mas ainda assim, caso se queiram adicionar mais que 3 miligramas, obviamente têm que retirar parte do líquido que está cá dentro. Ora pessoal, dito isto, vamos fazer aqui a prova, eu vou off-camera adicionar aqui base às outras 3 embalagens, ok? E depois vamos experimentar e falar aqui um pouco realmente sobre os sabores de cada um destes líquidos da marca Cosmos. Para boas pessoal, estamos de volta para provar então os nossos líquidos, fazermos aqui efetivamente a prova e dar-vos aqui a minha opinião sobre eles, é para isso que estamos aqui. Ora, eles tiveram aqui a repousar alguns minutos, eu penso que aqueles 30S que aparecem nas embalagens serão 30 minutos e terá havido aqui um erro. Por isso deixem repousar os vossos líquidos 30 minutos depois de adicionarem os tais 10 ml de base e têm 60 ml de líquidos prontos para funcionar. Ora, como é que nós vamos provar aqui os nossos líquidos? Epá, eu tenho aqui 5 equipamentos diferentes para não estarmos aqui a misturar sabores com algodão e por aí fora nem estarmos aqui a trocar algodão. Por isso, epá, vamos fazer isto de uma forma muito simples. Vamos pegar nos nossos líquidos, vamos licar os nossos drippers e um a um vamos aqui experimentar e ver efetivamente qual será os sabores. Ora, vamos começar aqui pelo Draco, que será o atabacado, entre aspas, da marca, ok? Sendo que, acho que de uma forma muito inteligente, aqui a Cosmos tentou ter sabores de várias gamas, ou seja, vários tipos. Temos um frutado, temos um mentolado, temos um atabacado, ok? Depois temos uma sobremesa e temos agora talvez a segunda sobremesa, ok? Acho que é bastante inteligente haver aqui alguma variedade, apesar de que algumas marcas preferem especializar-se em determinados tipos de líquidos, o que também não me parece mal. Por exemplo, só tabacados, ou só doces, ou só frutados, mas de qualquer forma haver variedade é sempre bom. Ora, estamos aqui a colocar o nosso atabacado, que será um atabacado com baunilha. Epá, aí vamos provar. Temos aqui montado o nosso Aura. Bom, vamos lá ver. É um atabacado muito, muito, muito suave, mas com notas secas de tabaco, o que é bastante importante, porque está lá o atabacado, mas não é demasiado forte. É um atabacado muito, muito ligeiro. E depois temos efetivamente aqui um sabor intenso de baunilha. Epá, este líquido está muito bom. Está muito bom. Epá, temos um inel com o doce, porque acaba por ser um atabacado adocicado aqui pela baunilha que foi adicionada e depois no Excel ficam as notas secas do tabaco. Epá, muito bom. Mas muito bom. Acho que vale a pena realmente experimentarem este Draco. Está muito, muito, muito bem conseguido. Muito, muito bem conseguido. Recomendo. Vamos para o próximo. Ora, agora vamos experimentar o Pegasus e vamos utilizar aqui o nosso Wasp Nano, que é um RDA single coil. Por acaso acho que é o único single coil que estou aqui a utilizar, mas que me surpreendeu bastante pelo tamanho e até pelo flavor. Tem um flavor bastante interessante. Tenho há pouco tempo, tenho estado a experimentar e depois fazer a review, mas muito, muito, muito bom. Ora, estamos então a experimentar o Pegasus, que será um bolo de limão. Ou seja, um líquido de sobremesa. Será sobremesa. Perdão. Epá, temos aqui um líquido também muito, muito bem conseguido. Não é muito fácil trabalhar com o limão relativamente a misturas líquidos e acho que o Juice Maker conseguiu efetivamente aqui um equilíbrio perfeito. Porque temos, acabamos por ter aqui aquela sensação da pastelaria, ou seja, da massa, se provavelmente será a cake. E depois no Excel temos o fresco e o aroma a limão. Ou seja, ele tem realmente um aroma muito frutado, muito, muito frutado e cítrico. Ou seja, será obviamente do limão. Não vale a pena estarmos aqui a inventar muito mais. Epá, mas realmente esta gama está toda muito boa. E este líquido é um líquido que efetivamente pode muito bem ser, à semelhança aqui do Draco, pode muito bem ser um ADV porque é um líquido que não será muito enjoativo. Apesar de que eu acho que acaba por ser demasiado doce. Não demasiado doce como receita em si, mas eu pura e simplesmente preferia que fosse um bocadinho mais cítrico. Mas vamos lá ver uma coisa. Eu compreendo o que o Juice Maker tentou fazer, que é uma sobremesa. Atenção, não estamos a falar de um frutado. Muito bom. Pessoal, vamos então ver aqui o que será a estrela da companhia. Novo líquido lançado, Hidra. Ok? E será também uma sobremesa. E será uma sobremesa de coco. Eu por acaso já o provei. E vou-vos dizer que estava um bocado apreensivo quando vi coco. Disse-me, há tanto pessoal que não gosta de coco e coco também não é muito fácil de trabalhar. Vamos ver realmente o que é que isto vai dar. Pronto. E estava, confesso-vos, que estava bastante curioso. Eu como já o experimentei, sei que foi conseguido aqui um equilíbrio que não é nada natural. Este líquido, este líquido está muito, muito, muito bem conseguido. Muito bem conseguido. Não estava nada à espera. Sou-vos muito honesto. Vamos estar a utilizar o termo em dual coil. Pessoal, é assim. Vocês sabem que os líquidos, isto é tudo muito complicado porque cada um tem a sua opinião. Epá, mas vocês têm que experimentar este líquido. Mesmo que vocês não gostem de coco, mesmo que vocês odeiem coco, experimentem este líquido. Experimentem só. Pessoal, está muito bem conseguido. Tem um equilíbrio brutal a nível de aroma. É difícil, é difícil perceber. Nós percebemos que é um líquido doce, mas ele nem tem aquele aroma super concentrado a coco ou com aquele... Nós estamos habituados leite de coco ou tudo aquilo que envolve o facto de ter coco. Ele está muito equilibrado. É uma sobremesa bastante quente e bastante rica. Epá, nós no inhale vamos buscar um doce quente. E depois no exhale temos aqui, ou seja, quando deitamos o ar fora, quando deitamos o vapor fora, temos aqui umas notas muito, muito, muito interessantes. É doce. É doce. É uma sobremesa. Bom, pessoal, para vocês têm que experimentar este líquido. Obviamente só experimentando é que vão conseguir ter uma noção, mas posso-vos dizer que vale a pena. Muito, muito, muito equilibrado e com muito potencial para ser um ADV de raiz. Muito, muito bom. Muito bom. Ora, pessoal, agora vamos experimentar aqui o Phoenix. Ora, e o Phoenix será o mentolado da marca. Ora, vamos estar aqui a usar o Nalo da Vaporesso. Em Dual Coil também. Epá, eu não tenho isto... Eu podia ter isto pré-uicado, mas não quis estar aqui a pré-uicar os RDAs para ter uma noção exata do sabor. Apesar de, como vos disse, eu já experimentei os líquidos. Mas, efetivamente, quero-vos transmitir aqui a minha experiência ao vivo. Ao vivo e a cores. Como se costuma dizer. Ora, mais um bocadinho aqui para dentro. Ora, este será o mentolado e haverá aqui um equilíbrio entre menta e amora. Vamos já ver. Eu gostava de perguntar se quer uma coil nova. Vamos dizer que sim. Ok, pessoal. É o mentolado da marca. Eu acho que, efetivamente, eu acho que é mais um líquido. É mais um líquido de amora com um toque a menta. Eu gostava, eu preferia sentir aquele fresco da menta aqui a puxar. Ok? O líquido até está bem conseguido. Quem gosta de mentol e quem gosta de amora vai gostar deste líquido, como frutado. De qualquer forma, eu acho que era preferível e talvez esteja na ideia do Juice Maker depois termos um mentolado de raiz. Porque ele acaba por ser aqui mais um doce de amora ou um frutado doce de amora com um toque a mentol. E apesar de haver aqui um equilíbrio, no inhale ele acaba por ser novamente doce e apenas no exhale notamos aqui algumas notas mentoladas e de sabor à amora. Ok? Está bem conseguido. Eu preferia ter um mentolado mais fresco. Ok? Ora pessoal, e agora vamos aqui para o nosso Orion ou Orion que será um líquido de morango. Ora, e nós, como vocês sabem, eu há bocadinho dei cabo aqui da pipeta, por isso vamos estar a usar aqui um droppler ou um conta-gotas. E vamos estar aqui a utilizar o Azeroth. É um RDTA, mas eu gosto muito deste RDTA e costumo usar, com frequência, costumo usar como RDA. Ora, vamos pôr isto aqui. Airflow. Acho que está bem. Pessoal, epá, é assim, se vocês gostam de morango, vocês vão ter que experimentar este líquido. Este líquido, na minha opinião, está genial. Epá, eu estou habituado que os líquidos de morango sejam efetivamente aqueles cremos de morango, ou batidos de morango, ou gelados de morango, ou 30 por uma linha de morango. Epá, e este líquido, puro e simplesmente, é morango. Mas não é um morango qualquer. É um morango doce, maduro, parece aqueles morangos que nós acabamos de colher, ou de comprar, é assim, se calhar, muitos de vocês nunca colheram morangos. Eu, por acaso, já tive essa sorte. Um gajo colhe o morango, ele vem madurinho, epá, e dá uma dentada daquilo e vem aquele, todo aquele sabor a morango, sem acidez nenhuma, porque eu acho que a genialidade deste líquido está efetivamente aqui. Ele sabe o morango, mas não tem aquela acidez do morango, é um morango maduro. E eu acho que, efetivamente, quem gostar de morango vai adorar este líquido, sem dúvida nenhuma. Na minha opinião, claro. Ok, ele tem um e-mail que acaba por não ter aqui muitas notas, a nível de e-mail, mas a nível do e-mail tem todo o sabor do morango lá, secolento, doce, madurinho. Epá, brutal. Para além do aroma, que, obviamente, chega muito bem, muito bem o morango. Bom, pessoal, basicamente, o que é que eu tenho a dizer sobre a gama Cosmos, a título de análise, a título de review? Epá, aqui o Juice Maker, tem aqui uma gama brutal. É muito boa. Eu confesso, foi a primeira vez que experimentei Cosmos. Apesar de até ser aqui perto, eu acho que, efetivamente, há aqui alguns líquidos que roçam a genialidade e vocês têm que, efetivamente, provar, como eu disse, só mesmo provando é que vocês vão conseguir ter uma ideia do que é que estes líquidos sabem, porque os líquidos são uma coisa muito pessoal, uma coisa que tem a ver com um gosto muito próprio. Temos Pegasus, sobremesa de limão, Draco, a tabacada e este líquido está genial, está genial. Hidra, epá, pura e simplesmente, brutal. Eu acho que este líquido vai ser uma coisa muito, muito... Vai ter uma saída muito grande. Acho que este líquido está genial. Ora, elemento do lado da marca Amora e Mentol, ok? Ora, e temos aqui um morango, morango, basicamente um morango, mas muito, muito bem conhecido. Para mim, está genial. Ok? Pessoal, agradecer novamente à Vaporizarte pelo envio destes líquidos. Obviamente que estes líquidos estão à venda na Vaporizarte por 14,90€, ou seja, o que dá cerca de 13 cêntimos. Epá, eu não me recordo exatamente das contas, mas vocês podem ver, 13 cêntimos por mililitro. Epá, um bom preço. Vocês podem encontrar estes líquidos à venda na Vaporizarte. Podem comprar online, vão encontrar os links na descrição e, obviamente, podem encontrar depois na página da Cosmos, através do contacto com a Cosmos, ou em qualquer loja de qualidade. Pessoal, espero que tenham gostado. Obrigado por terem assistido. Vemos na próxima. Epá, ia fazer aqui mais um vape deste morango. para terminar. Até à próxima. E vape on.